A discussão entre o burro e a raposa. Antes de nós darmos início a essa história, queria pedir para você, que você ainda não o fez, que se inscrevesse em nosso canal e que divulgasse esse nosso trabalho entre os seus amigos, compartilhando essa história e o nosso canal com eles. E então, era uma vez, um burro e uma raposa que iam caminhando por uma estrada e o burro disse, ó, mas que belo gramado azul. A raposa olhou para aquele gramado e disse, mas compadre burro, é verde? A senhora está ruim da vista, é azul. E aí começa uma grande discussão. É verde, é azul, é verde, é azul, é verde, é azul. E já iam entrando em brigas, lutas, já iam brigar mesmo. E resolveram levar a demanda ao rei para que não partissem para uma violência exacerbada. Chegaram diante do leão, que estava pomposamente sentado em seu trono e disseram, senhor, veja só, disse o burro. Senhor, esta raposa é horrível. Ela fica dizendo para todo mundo que as plantas são verdes, que a grama é verde, que tudo é verde, mas é azul. E o rei disse, é isso mesmo, você tem toda a razão. É tudo azul. Ah, o burro ficou tão feliz e saiu saltitante pelas ruas, dizendo, tudo é azul, o mato é azul, a grama é azul. E disse agora, você, raposa, você vai ter uma pena de ficar um ano sem poder falar. Muda, esse é o seu castigo. Mas, senhor, o mato é verde, as coisas são verdes. Eu sei que são verdes, mas você que é um bicho inteligente, que sabe das coisas, entrar em discussão imbecil com um burro imbecil, precisa ser castigado para aprender. Não jogue pérolas aos porcos, não perca o seu tempo discutindo o banal, o óbvio. Siga a vida em frente e deixe os burros alimentarem os seus burros. Pense nisso. Nos vemos na nossa próxima história. Tchau. 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 Tchau.